Boa tarde, aqui quem fala é a Carmen, responsável pelo canal Carmen Artesã e Vlog. Eu vim trazer aqui pra vocês, mas uma conquista aqui pro nosso ateliê, né? Nosso canal, pro ateliê da Carmen Artesã, viu gente? Eu tinha só essa daqui, ó, essa meio cor aqui, né? Comprei a bonequinha pra postar roupinha de criança. Tem aquela que tá lá no fundo, que é transparente. E agora, pra honra e glória do Senhor Jesus, eu queria a meninazinha, mas ainda não consegui. Mas tô batalhando, mas eu consigo a menina. Aí consegui, ó, esse rapazinho. Mas quem sabe, né? A gente pode tá fazendo também roupa pra menino homem, né? Não fizer de crochê, mas eu faço de tecido. Essa mesinha aqui, né? Que a gente pode expor os tapetes, né? Vou dar uma pintura nela aqui, ó. Tava jogada aqui na casa, tô fechando a loja e o povo se vê um pouquinho descuidado, mas tá aqui, ó. Mais uma conquista, né? Um tabuleirozinho. Posso tá expondo tapetes, pode colocar aqui na frente e expor peças, né? Biquíni, pendurar também chaveirinhos. Pode tá enchendo de linha, de barbante pra expor aqui na frente. Pode tá enchendo também, né? Pode pendurar cabides com tapetes, tapete dobradinho também. E minha maior conquista, gente. Só não amei mais ainda porque é sem braço. Mas olha essa minha modelo. Com suporte e tudo. Gente do céu, tô apaixonada. Então, vim aqui mostrar, né? Compartilhar essa alegria com vocês. Aí eu vou poder agora tá postando o short blogueirinha, biquíni, né? Você tá colocando o biquíni da parte de cima nessa. E essa daqui eu posso tá colocando a parte de cima e a parte de baixo. E posso tá fazendo o shortinho, camiseta, né? Também. Pra milita masculina infantil. Isso. E aqui meu tabuleirozinho. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus quer, Deus pode, porque Ele é nosso Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se inscrevam, compartilhem, deixem seu joinha, deixem seu comentário. Clique no sininho, no modo todos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!